Nestes termos e nos demais de direito, este congresso consagra assim o companheiro Alicércio de Espada do Bartolomeu como secretário-geral da União. Comprar-me a todos, de felicitar o companheiro Alicércio de Porto Alonso do Banco, por esta vitória. Saúdo particularmente o secretário-geral de lei, companheiro Alicércio de Mano, por terem merecido a confiança dos delegados para representar a jura inteira, para representar o futuro, para simbolizar a luta da juventude pelo resgate do seu futuro. Quando a Limango assumiu o comando da jura, aos 19 de julho de 2014, a organização se recompunha de um dos momentos mais complexos da sua história, com a confiança da direção do partido traída pelo caso Unfuca. Compromissos e confessos com o Sr. Bento dos Santos Kangamba e seu elenco para inviabilizar a concretização dos objetivos da justa luta da juventude angolana em troca de benefícios pessoais, suborno, falsas declarações, abusos de poder e corrupção passiva. O seu consequente afastamento fez cair sobre na vida angolo a responsabilidade de evitar o naufrágio do barco, até que o terceiro congresso elegeu o seu novo tripulante. E a jura quer afirmar neste regresso que, tal como no passado, saberá cumprir o seu papel de galvanizar os jovens angolados e servir de braço de apoio à direção do partido, uma recha de sabedade que deverá ser encabeçada pelos escuros dirigentes da juventude. Nós queremos dizer aqui que não foi eu aí quem venceu, mas sim a juventude. O foco do então aspirante ao cargo era o resgate do conceito braço de apoio à direção do partido. Queremos assumir os seguintes compromissos. Número 1, o resgate do conceito de braço de apoio à direção do partido. Vamos formar uma estrutura leve, flexível, prática, eficiente, que se solta dos gabinetes e seja mais atuante no terreno, da maneira a termos o controle efetivo da produtividade dos quadros. Implementaremos mecanismos políticos que mobilizem e enquadrem mais mulheres na luta política com bravura e tenacidade, a exemplo da reina Ginga Bandi, da Nakamela e tantas outras que contribuíram na luta contra a ocupação portuguesa e o imperialismo russo-cubano. É preciso que a mulher angolana seja mobilizada e enquadrada. Elas merecem porque são capazes. A promoção da mulher passou pelo reconhecimento das suas capacidades e do seu empenho, bem como a sua motivação. Deste esforço surgem pela primeira vez na história da Jura as primeiras secretárias provinciais. Deolinda Nguévo William para a província do Moxico e Crista Ximbioputo para a província do Uambo. Quanto à formação, o conhecimento da linha política e ideológica da UNITA é como o sangue que se oxigena para o organismo. A formação será contínua para todos os membros para que sejam verdadeiros instrumentos de luta política. A aposta na formação de quadros começou pela elaboração do manual de formação política de base. Desde então, todas as ocasiões foram aproveitadas para a formação política da juventude em seminários, palestras, workshops, um pouco por todos os cantos do país. Reacendeu a chama do militante, ocasião propícia para a partilha de conhecimentos entre os mais velhos e a juventude. O que manda na nossa terra? Nós, nós, nós! Refletem bem. O que manda na nossa terra? Nós, nós, nós! O caminho da unidade eu percatei, mandando nele sempre a tempo de vencer, o ditador eterno tem, juventude a golação, luta até o fim, sempre até o fim, lutaremos até o fim. Juventude a golação, luta até o fim, sempre até o fim. E temos como predetor desse primeiro ponto, que é o funcionamento dos órgãos da Jura, o secretário nacional para os recursos humanos, Venceslao Chipindo. A Jura, na sua estruturação, tem três tipos de órgãos principais, que são os órgãos deliberativos, os órgãos consultivos e os órgãos executivos. Os órgãos deliberativos são os órgãos de direção de top, que traçam as estratégias principais da organização. Música E agora, pra nossa paz, com seu guia, Jonas Savimbi, a sua causa, a de triunfar. Em 1982, esse slogan, Jura, portanto, Dr. Savimbi, membro número um da Jura, foi consagrado no quinto congresso. É também neste congresso onde a Jura reafirmou a sua posição de braço de apoio ao presidente Savimbi. Hoje, na sua ausência, nós temos preferido dizer juventude, braço de apoio à direção do partido. O mobilizador tem de conhecer não só a linha política do partido, como também tem de conhecer, tem de ser fisicamente bem contado. Na UNITA há um princípio que diz contarem essencialmente com as nossas próprias forças. É preciso levar a mensagem da UNITA sobre a forma de evangelização, através dos destacamentos políticos, mobilizados a partir das residências, das ruas, bairros, escolas, táxis, com temas de intervenção social, elaborados num laboratório de ideias de propaganda política, com vista a despertar a consciência nacional sobre a necessidade de mudança do regime num quadrante operacional de organização, mobilização, enquadramento e formação. Estou convencido que o vosso plano de ação irá incluir medidas concretas para colocar a UNITA ao lado do cidadão em cada esquina, em cada bairro. A Jura partiu para a ação, levando a mensagem da UNITA na mobilização do povo. As cinco prioridades do governo da mudança foram levadas para todas as províncias. Nas cidades, vilas, aldeias, estava sempre lá um jovem da UNITA transmitindo a mensagem de mudança do governo inclusivo e participativo JIP. A plantia do salário mínimo, a ação da habitação, então, essas são prioridades, por exemplo, não. Não quero dizer que não temos outras prioridades, mas essas são essenciais. Estamos aqui a passar uma mensagem, a mensagem da mudança. A primeira questão é a saúde. Vocês já entendem o medo da saúde, mas precisam de ter mais condições para trabalhar. Você, por exemplo, está a fazer laboratório. Não sei se já tens todas as suas máquinas aí, ou essa é uma teoria que você está a fazer. E se for sua teoria, vai dar resultado errado. Você tem a questão do emprego. Vocês, a galera, estão a estudar, mas ainda não têm nenhuma visão ou previsão de ter já, assim, acabado, o emprego. Então, nós garantimos esse emprego como governo da mudança. Para uma melhor eficiência no processo de mobilização, a Jura operacionalizou o Programa Especial de Mobilização Intensiva do Secretariado Nacional do Partido para a Mobilização Urbana, tendo sido criada a Brigada de Mobilização Especial, BME, fortemente virada para o meio urbano. Eis aqui, constituída e com muito orgulho, esta Brigada de Mobilização Especial. Estamos no Facebook, estamos a ver. Como sei que foi um grande sucesso, eu quero felicitar esta Brigada pela vossa coragem. Aqui, afinal, há grandes homens que, se ontem fossem soldados, hoje, talvez, estariam já no caminho de generais. Estão num bom caminho. Eu estou a acompanhar, a partir do meu posto de coordenação desta campanha, os números, porque é o que interessa. E, pelo que eu vejo neste sábado e nesta campanha, estou extremamente feliz. Quando fizermos o balanço, o indicador de que a vitória está à vista, ao alcance da mão, parte desse vosso trabalho. Muito obrigado. A mensagem da UNITA foi levada para as praças, universidades e nos órgãos de imprensa. O representante da UNITA afirma que o maior ambiente de negócios... Isto passa pela desburocratização de muitas questões que hoje imperam a iniciativa privada. Passa pela liberalização das nossas fronteiras para o investimento estrangeiro. Neste mandato, foi intensificada pela juventude a presença do partido nas redes sociais, com principal destaque ao Facebook. Estamos cansados de sofrer. Vamos votar pela mudança. Aquele que está lá, está a votar malvonha para o nosso partido. Vamos mudar o nosso país. Vamos melhorar. Vamos votar no número um. Vamos votar na mudança. No cumprimento do calendário da jura, o Comitê Nacional, maior órgão entre os congressos, constituiu-se também numa oportunidade de levar o calor da UNITA para outras paragens do país. Assim, aconteceu no IJ, a segunda reunião do Comitê Nacional, em maio de 2015. No Manong, a terceira reunião do Comitê Nacional, em julho de 2016. E no Lubango, a quarta reunião do Comitê Nacional, em julho de 2018. Estou convencido que iréis tirar os gradados e trabalhar, senhoras, fora dos gabinetes, ao lado dos cidadãos. Para melhor e compreender a prioridade individual e social, tem que se desenvolver a cidadania e aumentar o grau de interação com ela rumo à vitória. A direção nacional terá que se desdobrar e estar em ter a conexão com todas as províncias, as comunas, os municípios, para poder participar na mobilização, na formação, no enquadramento e orientação por meio de uma planificação estratégica das realizações políticas. Tendo como meta o ano de 2017, a juventude sonhou e partiu para a realização do sonho. Para os irmãos, independentemente dos nossos irmãos que estão nos olhando neste momento, nós lhe dizemos que não estamos a alternar-se neste país. Não há outro partido. Eu dizia ontem que, na qualidade do secretário-geral da Jura, eu estou pronto a liderar a juventude rumo ao futuro do nosso país. Com o empenho da juventude da Unita na mobilização, no suporte às ações do partido, no voluntariado para fiscais eleitorais e na pressão sobre a máquina manipuladora do regime do MPLA, queremos que a vitória da Unita estava garantida, não fosse a fraude grosseira perpetrada pelo governo do MPLA e a visão estratégica pacificadora do presidente da Unita, Isaías Samacuva, que evitou o caos ante, ou também o sentimento de revolta dos eleitores angolanos. Estamos aqui mesmo a discutir. É este caminho aqui ou é este caminho? Não é verdade? Então, tudo o que pedimos é a vossa confiança. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Podemos dizer que, no campo geral, a Jura cumpriu com o seu papel. A Jura teve a capacidade de mobilizar, de sensibilizar a camada juvenil para votar no nosso número um, doutor Isaías Samacuva, e na Unita. Quanto à cooperação, propomos-nos e avançaremos a iniciativa de cooperação com organizações e associações juvenis, nacionais e internacionais, que se enquadram nos princípios e valores do partido. Neste mandato, houve um incremento na projeção da Jura para os países estrangeiros, tendo a Jura participado no Fórum de Líderes Africanos do Diálogo de Vinduque, no Freedom Forum, realizado no Gana, e numa visita à juventude do CDU, com ligação de Angela Merkel no poder na República da Alemanha. Nunca a imagem da Jura foi tão projetada para os órgãos públicos como neste mandato, tanto junto dos governadores provinciais e administradores municipais, bem como junto dos conselhos provinciais e das direções provinciais da juventude. A Jura levou avante a plataforma juvenil que reúne as organizações juvenis dos partidos da oposição na defesa dos interesses da juventude, onde a tónica dominante foram as questões da defesa dos interesses dos estudantes, o emprego e a data consensual para a juventude da Angola. Mas o que acontece hoje é uma força juvenil, afiliada a um partido político, neste caso o imperial, a tomar a dianteira de organizar a própria Trata do 14 de abril. E nós estamos em concentração, estamos a dialogar, estamos a falar do 6 de fevereiro. E na promoção do dia 6 de fevereiro, data da morte heroica do rei Mandumianda Mufaio, a Jura promoveu uma homenagem em Oiroli, Ondiva, província do Cunenho. A Jura considera que a bravura deste rei, que foi dos mais jovens na luta pela autodeterminação dos angolanos contra os colonialistas, não tem nenhuma capa partidária, pelo que tem um mérito contra a proposta da JMPLA, cujo patrono foi um membro ativo daquele partido. E para não estarmos só em palavras, hoje, o executivo nacional da Jura, a representação do secretário-geral da Jura, estamos aqui para testemunharmos, para termos mais força e continuarmos a debater as outras organizações da juventude para que o dia 6 seja realmente o dia da juventude angolana. Mais do que defender o dia 6 de fevereiro, a homenagem visou saber mais sobre o rei e conseguir o apoio do povo Cuanhama e não só nessa empreitada da busca da data consensual para a juventude. Fomos bem recebidos. É uma população hospedeira. Essa manhã também estivemos no bispado e as palavras do bispo só nos dão mais coragem para continuarmos a luta. Na parte sul estavam os ingleses e na parte norte estavam os portugueses. Nos últimos momentos havia aqui muita seca. Então muitos comandantes, muita tropa, rendeu-se aos portugueses. Mandume tinha apenas ficado com o comandante Calola e o cão dele. Ela disse ao Paulo Calola, estamos mal. Ser capturados, estamos atraídos. Então, essas três munições, uma é para mim, a outra é para ti e a terceira é para o cão. E foi o que aconteceu. Muita gente não sabe que aqui apenas ficou o corpo. Assim que morreu, os ingleses apareceram, cortaram de cabeça e levaram para Vendupa. A direção do nosso partido está apostada na promoção da juventude, abrindo espaços e oportunidades para a sua projeção com vista à regeneração das estruturas do partido e garantir a sua durabilidade histórica. Este mandato também conheceu uma avalanche na promoção de quadros jovens para cargos chaves na direção da UNITA. Entre eles se destacam o jovem Alcino Jonas Covalela, promovido para o secretário nacional para mobilização urbana. Adriano Sapinhala, Altino Capango, Alcibia Descopumi, Torgali Condeni e Inácio Sozinho, promovidos para secretários provinciais do partido. Oswaldo Caíme, Demétrio Tulumba, Ozeia Xilemba, Agostinho Camuango, Nelito Equique e Benedito Oba Sanjo, promovidos a secretários das regiões eleitorais de Luanda. Félix Quenda Obavaile, promovido para secretário provincial adjunto. Ivaristo Manuel Chipema, Fernando Moanza, Zola Matuca, promovidos a secretários provinciais da organização. Também a Jura viu dois dos quadros seus em missões internacionais, como foi o caso de Wenceslau Chipindo e a Valdivangelista, que participou em quatro missões em países africanos, numa das quais foi promovido como facilitador continental no NDI. É neste mandato que se conseguiu a melhor representação juvenil na lista de deputados da UNITA. Ainda bem que estamos na Assembleia Nacional, eu digo bem, ainda bem, não é para irmos buscar os lexos, mas sim para podermos trazer algo de novo, aquelas são as políticas juvenis. Nós queremos levar um combate a sério, para que haja políticas juvenis concretas. Na promoção dos valores defendidos pela UNITA, a Jura levou a sua solidariedade para os injustiçados pelo regime de José Eduardo dos Santos, entre eles os implicados no processo dos 15 mais dois, a família do adolescente Rufino e aos doentes de várias localidades do país, embora nessa nobre missão humanitária, muitas vezes a Jura foi impedida por elementos de má-fé do regime do MPLA. Este mandato também trouxe de volta o Boletim Pátria, Ciência e Progresso, órgão impresso de informação que leva a mensagem da Jura para todo o país. A Jura rende homenagem aos seus membros e aos membros do partido que morreram no percurso deste mandato, na esperança de que as gerações continuadoras tudo vão fazer pela honra de todo o sacrifício que consentiram ao carrear a sua pedra nesta gigante obra projetada em Mangai, batizada pelo nome de UNITA. Estamos na política para servir e a primeira responsabilidade da UNITA é servir a Angola. A UNITA tornou-se uma força política pacífica, promotora e defensora da democracia, dos direitos humanos, dos direitos do Estado, da soberania popular e da boa governação. A UNITA é hoje o principal fator da estabilidade em Angola. Como angolanos, resistimos antes dos tempos, resistimos com os tempos e queremos existir na internet dos tempos, com a UNITA no BD. Somos da Jura Mundial, movimento diferente, todos juntos em igual, a união com a gente. O gerente é o bom, o gerente é o bom. A canção e a declamação foram sempre meios de excelência na transmissão da mensagem da UNITA. A interação juvenil implica sempre a combinação da recriação, cultura e patriotismo. Música 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 Amém! Foi exatamente o que aconteceu nas duas Olimpíadas juvenis organizadas pela Jura em outubro de 2014 em Malange e em outubro de 2015 em Benguela e na celebração do Dia Nacional da Jura em Capenda Camulemba 2018. Amém! 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 Dizia eu que viemos até cá buscar uma nova chama da libertação da pátria que me viu analisando. O executivo da Jura fez um programa científico de pensar que devia fugir aqui. Se lembrarmos no dia 22 de fevereiro. O executivo da Jura fez um programa científico de pensar que devia fugir aqui. Música Outra homenagem deveria ser realizada no Andulo em fevereiro de 2016. Música 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 Hoje, a imagem de Jonas Savimbo é uma marca que inspira os jovens angolanos e não só. Com a responsabilidade da vanguarda na implementação das políticas da UNITA, o período pós-eleitoral 2017 tem como foco principal as eleições autárquicas de 2020. As autarquias vão surgir como pessoas coletivas, não é? Que vão resultar de um processo de descentralização política administrativa e de autonomia local, por isso dotadas da mesma autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Música Nisso, a Jura desenvolveu atividades de formação dos seus quadros, como também participa diretamente na rejeição do gradualismo geográfico nefasto do MPLA, como na promoção das sentadas da cidadania, esclarecendo o cidadão sobre as autarquias e o programa da UNITA. Quando a direção da Jura me solicitou ouvir falar sobre a questão das autarquias e porque a plateia saía iminentemente de jovens, eu acedi ao desafio. Ouvimos muitos políticos dizer que nós temos que criar condições para implementar as autarquias locais, para depois, então, elas gerarem desenvolvimento. É exatamente o contrário. O desenvolvimento é gerado através das autarquias locais. Temos que implementá-las em todos os municípios. Lutaremos também para a unidade de coesão no nosso seio. Para nós, os membros da Jura são todos iguais. Acima de tudo, estão os valores que nós defendemos para a nossa própria nação. Todo esse sucesso só foi possível pelo empenho de muitos jovens que não olharam para as limitações dos meios e se empenharam afincadamente com ideias e atos para que hoje possamos nos orgulhar das realizações que ficam indeléveis na história. Dificuldades não faltaram. Falhas também. Mas, fazendo uma comparação com o período anterior, podemos fazer um balanço positivo. Resta apenas agradecer o apoio da direção do partido, liderada pelo presidente Dr. Isaías Samacuva, à Direção Nacional da Lima, aos secretários provinciais do partido e a todos os membros da Jura, que com todo o patriotismo dão o seu melhor para o crescimento e alcance dos objetivos da UNITA. Assumamos esse compromisso com fé e honra, coragem e determinação. A história nos recompensará. Dr. Jonas Valeiro Salim. Estou convosco, unidos, venceremos. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa Pátria. Muito obrigado. Estamos prontos para a nova etapa e a nova dinâmica para a vitória.